É isso aí Vaquerama, seja bem-vindo a mais esse vídeo, mais um vídeo aí dessa grande pega de boi que foi lá em Caririassu no sítio Bom Jesus, no Parque Chico Félix, na organização aí de Ney Pereira e Família quero deixar um abraço aí pra Ney Pereira, pra Uigo, pra todo o pessoal da organização então é isso pessoal, aguardem os próximos vídeos, tanto lá de Caririassu, quanto lá de Sergipe e ainda tem vídeo lá da pega de boi de Salgadinho espero que aí todos tenham tido um ótimo final de ano e começo de ano e o canal Valdez Santos aí, estamos trabalhando aí pra cada dia melhorar nossos conteúdos então vamos pro vídeo, grande abraço aí, deixa o like no vídeo, se não for inscrito se inscreve aí pra ajudar a gente e é claro, deixa os seus comentários aí que isso aí nos fortalece e nos dá ideias de como melhorar pra vocês valeu, vamos pro vídeo e aí ó, Leandro aí, diretamente do Jaguaribe bora, é nóis aí, toma fuga aí, pronto o nome dele aí? é o Gil e o outro rapaz não deu pra rir não só os dois? só, só nós dois, vai dar tudo certo e amanhã com a geadinha só os dois? é, geadinha, se quiser tardinha nós vamos botar nela lá, né e hoje já vamos botar pegada aí também se Deus quiser, tem uma hackeirema aqui tudo é dura aqui, os cabos são em mãos, viu? é, 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 só passamos uma fuga aí valeu tá pronto e preparado aí valeu fala, fala aí, bem bacana e aí, Qبر? olha aí, Raul Neidão e aí, primeiro? beleza gostando de estar galera aí lá do Cariúes aí, ó Cariúes representando a cidade lá querendo dar um choto nos buei é o certo Esse ano está enfoiado Tá, está verdinho Isso aí pessoal Agora cedinho O baquilhama está chegando Ficado aí no pulau Pessoal aí Observando aí Os cabais estão só aguardando a hora da solta Vocês são de onde? Farias Brito Farias Brito Isso aí Estão por cá Show É que o Plano do Ar É lógico Tá aliás do Ceará Show Nosso amigo João Márcio está lá no Rio de Janeiro Valeu João Márcio está por cá A gente está na equipe Plano do Ar Valeu Chama Corta As regras foram anunciadas No grupo Então acredito que todo mundo está aqui Aqui O tempo A senha chamada Senha corrida Se remover Se por acaso Não comparecer A senha vai ser removida Certo? As senhas já foram separadas Agora estão mutadas Vão deixar em cima Ó pessoal Vão deixar em cima Tem umas pontas de linha aqui Exatamente Aí vamos ter um pouco de atenção aqui nessa parte Porque pode chegar a bater em uma ponta de linha Ok pessoal? Vão deixar Eu quero um grande abraço aqui também Do pessoal do Cedro Do nosso amigo José de Serrei É pessoal do Zartus está aí presente Para Darivaldo, Cedro Toda equipe de Carinha de Açú Parios Brito, Cato, Juazeiro De 0 a 0 Não esquecer de ninguém Um grande abraço para todo mundo aí Que veio participar desse grande evento Atenção Estefany Cadê você? Cadê você Mariana? É vocês dois que fazem a abertura? É isso aí O Jaqueiro participante da 0 a 1 Já está presente Prepara para fazer um bom Alô 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 Primeira, né? Tá J.C. Constituição J.C. Atenção Estou pedindo a sua presença aqui no deck Está no jeito, Raqueiro Nós vamos atingar Está no jeito, Raqueiro 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 Já está botando a internet Só da minha casa Ela vai vir aqui, viu Beleza Daqui a pouco eu passo a senha aí Na hora Está ao vivo no mundo aí inteiro Agradeço Mariana Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bora Raqueiro, menino Bora Raqueiro, menino Vamos lá É um bom dia E aí Mas curado quieto viu lá E aí 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 E aqui E aqui Fora pessoal, para pessoal, gato no breco, gato no breco, ful Han Vamos deixar um trem parar não, se parar vamos é para a luta Passou os 50 segundos aí Alô Zé Goiaba não comparecer Pode soltar no rio Solta, solta Entra a união de raqueiros Na cena 242 Acelera o sistema Se não entrar um carro lá Você não pode escutar no velho não Vai caralho lá pra dentro lá do curral Pra ajudar a união Ela precisa entrar lá no curral 242 corra agora União de raqueiros Quinto Bagaceira na 243 Marquinha Filó na 244 Bracisco Dias na 245 Tifoga na 243 Chico Tim Parque Chico Tim na 247 Alô vai com Deus Prepara pra 244 Vai quem quer 248 249 E aí Marro, beleza? Beleza, caba Tá pegando igual e tá boa, né? Tá show, né? Tá, viu? Muita carreira, muito vaqueiro Tá, tá chamando a vim Olha Como é teu nome? É, é do Zó de Múnior É do Zó de Múnior E esse caba aí? É É É É roeiro Depois eu vou tirar uma foto Nossa filha é raro, viu? Tá É porque o salão tá aqui não Eu tô bem ali, ó Pra que ela vai revelar Na hora É só me chamar, viu? Beleza Pega de boi diferente Show, né? Show de verdade Verdade Show de verdade Show de verdade Eita Segura Não, Není Que ela vem pra cá Chega Putare Acaba de serrita, menino Primeiro, né? Tô gostando da pega de boi aí Foi boa demais A vim tá animada, viu? É Você não consegue ver lá Olha só, rapaz É que aqui é que tá sentindo lá em São Paulo Lembra? Esse aqui, ó Olha lá Esse aqui, ó Parece que ia lá É, rapaz, beleza É É, meu chato Pega de boi lá Isso aí Da hora, né? Da hora E aí, meu amigo Como é que tá as pegas aí? Tá bom de verdade Aqui tá primeiro, mano Putar pra descer na boiada aí, meu filho Olha os olhos, né? A ver se tá certo, né? Show de verdade Aqui é o Tadalagoana Putar pra descer Aí tá certo Certeza Valeu Então, aí, falei Pega de boi aí Muito boa Aleluia, não Aqui não tá bom, não Aqui tá mel E já, já tem o forró Eu quero saber do gato, não Eu quero saber do forró Daqui a pouco Como é que tá bom? Como é que tá bom, né? Tudo, velho Aqui é o Tadalagoana Com o Farias Brito Aqui é o Tadalagoana Tem visto como é que tá a festa Aí é vocês, né? Tá bom demais, já Você dizendo que tá bom Tá bom, graças a Deus Equipe Goiaba Toda bola Toda bola Farias Brito Como é que tá os tempos aí? Tá bom, tá ruim? Graças a Deus, né? Show Show Valeu É isso Levinia Falta Apa a terra para o casamos Para a terra Poica para o casamos Então o casamento Guarda Tchau! Tchau!